Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tchujon E hoje mais uma vez eu venho trazer para vocês Mais uma das minhas recentes aquisições Esse garotão aqui, vocês conhecem? Ele é o Master System 3 Eu queria muito ter aquele modelo clássico, aquele bonitão, aquele grandão Primeiro modelo, o Master System 1 e 2 se não me engano Mas infelizmente eles se tornaram caros e muito raros hoje em dia Mas um dia de repente eu posso vir a conseguir um Mas eu consegui esse garotão aqui por um preço muito bacana E ele está muito bom, com exceção desse fiozinho aqui Que eu fiz uma emendazinha aqui Mas depois eu vou fazer uma coisa melhor, né? Para não ficar esse fito adesivo aqui Ele está muito inteiro, está muito inteiro mesmo Está muito legal, está inteirinho Muito novo Veio com o Sonic na memória, né? O jogo do Sonic na memória E também veio com o controle original do Master System Olha só que sensacional Esse controle do Master System Muita gente ama Outras pessoas odeiam, né? Muita gente na verdade odeia Eu por acaso gosto muito dele E esse que eu queria contar para vocês É a minha história com esse videogame O Master System, né? Não queria só mostrar a aquisição Mas também mostrar um pouquinho, né? Contar um pouquinho para vocês sobre a minha história com o Master System Como eu conheci ele O que eu acho do console Se eu gostava dele Se eu joguei na época das antigas, né? E eu vou contar isso tudo nesse vídeo Assim, de forma bem resumida Bom Isso eu era garoto Eu era adolescente, né? Lá nos anos 90, né? Por volta de 90, 91, se não me engano E eu tinha um DynaVision DynaVision 2, né? Que era um Famiclone brasileiro, né? Fabricado pela DynaCon E muito bom Inclusive eu até consegui um modelo novo, né? Um dos últimos modelos que saíram do DynaVision, né? Consegui, mostrei para vocês, né? Fiz até... Estou fazendo até aquela série, né? Dos... Do incrível cartucho de 150 jogos Jogando diretamente nesse DynaVision Mas voltando ao Master Então eu tinha um DynaVision 2 Aquele com controle de mancha Eu vou botar aqui na foto para vocês verem como é que era, né? Era um controle branco com mancha Com dois botões Um em cima Um em cima E outro embaixo E com umas ventosas para você prender, né? Em alguma superfície, né? E os botões deles eram de toque, né? Não tinha chave, não Era tudo de toque Assim, muito legal Bem bacana para a época E eu me diverti demais, né? Eu joguei bastante aquele DynaVision Joguei todos os clássicos do Nintendinho, né? Aluguei bastante Inclusive na locadora do meu amigo Vanildo Aluguei muitos clássicos do Nintendinho lá Comprei outros com ele também, né? Como Mighty Final Fight Tantos outros jogos que eu joguei, né? Na época Battle of Toots Ninja Gaia Todos esses jogos eu joguei E zerei nessa época aí E eu adorava o Nintendinho E o meu mundo, né? O que que parecia? Parecia Pra mim O mundo era só Nintendo Eu só conhecia Nintendo Eu só conhecia os consoles da Nintendo Eu fui conhecer Os consoles da Sega Através das revistas de videogame E eu ficava assim Curioso, né, cara? Olhava aquelas Aquelas fotos, né? Dos jogos, assim Principalmente naquela Videogame número 1 Aquela clássica A revista mais clássica de todas A Videogame número 1 Então ela tinha a sessão dela Do Nintendo, né? Do sistema Nintendo Que era o Nintendinho E lá pela metade Pro fim tinha o sistema Master System E ali ela mostrava Alguns jogos do Master System E eu vi ali R-Type E outros jogos assim Alex Kidd E eu achei sensacional Assim A imagem dos jogos, né? Também Eu falei Pô, caramba Será que dá pra jogar Esses jogos do Master System No meu Nintendinho? No meu Danavision? Aí depois a gente pesquisando Perguntando Pra um ao outro, né? Do nos locadores A gente descobre que não Que não eram compatíveis Eram sistemas únicos Diferentes uns dos outros Então eu sempre tive muita vontade De jogar o Master System Conhecer, né? A biblioteca de jogos dele, né? Muitos jogos bons Que saiam pra ele Mas que eu só vi em revista, né? Não tive na época A oportunidade de ver Até que eu conheci um amigo Que tinha o Master System Olha só Ele tinha o Master System Daquele primeiro modelo Grandão, né? O modelo 1 Master System 1 Se não me engano E ele propôs a seguinte ideia Ele chegou pra mim e falou Pô, eu falei pra ele Que eu tinha o Danavision Ele falou, né? A gente conversando sobre videogame Ele falou que tinha o Master System E eu falei que tinha muita curiosidade De conhecer o Master System Nunca tinha jogado Ele no controle de Master System Não sabia nem como é que era Como é que eu jogava Aí ele falou assim Pô, se você quiser Eu te empresto meu Master System Aí eu falei Cara, legal Pô, então pra não ficar tão ruim Eu te empresto meu Danavision Com alguns jogos que eu tenho Ou alugo, né? E deixo pra você E você me empresta o Master System, né? Porque ele tinha muitos jogos De Master System Aí eu alugava lá uns 2 ou 3 jogos Na locadora, né? Mais os jogos que eu tinha E deixava com ele Um final de semana E depois E ele também me emprestava O Master System dele, né? Com uma bolsa de jogos Cheia de jogos Com aquelas capas bonitas Do Master System Tudo aquelas caixas Uma bolsa Eu vinha com o Master System Com dois controles E outra bolsa Cheia de jogos dele Que ele me emprestava tudo Ele era muito legal Era Junior o nome dele Gente muito boa E foi aí que eu comecei A conhecer O Master System Foi aí que eu vi Que o mundo não era só Nintendo Né? Eu achava que a Nintendo Era a coisa mais maravilhosa do mundo Que o Nintendinho Era o melhor videogame De todos os tempos Que Ninja Gaia Era insuperável Mas aí Eu fui confrontado Com uma outra realidade Que existia coisas Né? Tão boas Quanto os da Nintendo Que no caso Era o videogame da Sega Então eu tive acesso A jogos maravilhosos Como O Cast of Illusion Que é o jogo do Mickey Mouse Na adaptação do jogo do Mega Drive Feita para o Master System Muito bem feita por sinal Divertidíssima Recomendo demais Se você nunca jogou Também The Luck Diamond Caper O jogo do Pato Donald Esse Extremamente exclusivo Do Master System Esse não houve versão Nem para arcade Nem para Mega Drive Ele era um jogo exclusivasso Do Master System mesmo E é sensacional Cara Um jogo lindo Do Pato Donald De divertidão Cara Muito bom Me atrevo a dizer Até mais divertido Que Quakeshot Do Mega Drive Outros jogos também Que eu conheci Golden Axe Que é uma versão Né? É uma versão reduzida Da versão do arcade Do Mega Drive Né? Bem reduzida por sinal Mas mantendo bem A essência do jogo Que é um mirenap Né? Com bastante ação Tudo mais Os gráficos são muito bons Mas apesar de ter Um flickerzinho ali Né? Mas é um jogo Muito bonito Muito bom de jogar Trilha sonora Maravilhosa É um joguinho Que diverti bastante nele É Sonic Cara Sonic 1 A versão do Master System Que é incrível Cara Ela tem a trilha sonora Criada pelo Yuzo Koshiro Yuzo Koshiro Esse mesmo Do Streets of Rage Foi ele que fez as músicas Do Da versão de Sonic Pro Master System Joguei Moonwalker No Master System Também Outra versão Muito boa Criada A partir da versão Do Mega Drive Reduzida para o Master System Joguei R-Type Jogo de nave Clássicos Arcádios Maravilhoso Ele não tem versão Pro sistema Pro Nintendinho Um jogo Que ficou exclusivo Por um bom tempo No Master System Só foi aparecer No Super Nintendo A série R-Type Quer dizer Eu conheci diversos jogos Que eu me diverti demais E ali eu comecei a criar Uma paixão Por essa empresa Chamada Sega Até então Até então Eu só conhecia A Nintendo Eu só conhecia Os jogos da Nintendo E os jogos Que estavam Que não eram da Nintendo Mas estavam Somente no No Nintendinho Ou na minha versão O Dynavision E ali Jogando o Master System Eu pude conhecer O trabalho da Sega De diversas outras empresas Que fizeram jogos Também para o Master System Mas principalmente a Sega Porque A grande verdade é que A Sega Era quem mais abastecia O Master System De jogos Então ela fazia Diversas conversões De fliperama Até mesmo De outras empresas Ela comprava licença E fazia Um jogo Ali com o código original Adaptado para os padrões Do sistema Que ela estava convertendo E geralmente Ficava muito boa As versões do Master System São muito boas Dada Respeitando As limitações Do console É um videogame Muito bom E eu criei Uma afinidade Muito grande Pelo Master System Foi então Que depois de um tempo Quando saiu O Mega Drive Quando finalmente Eu tive acesso Ao Mega Drive Saiu em 88 Mas eu só fui Ter acesso a ele Em 93 Eu só pude comprar O meu Mega Drive Em 93 Então Eu não pensei duas vezes Pela afinidade Que eu tinha Pelo Master System Pelos jogos Que eu tinha jogado Já no Master System Eu estava louco Para jogar o Mega Drive E eu não pensei duas vezes E comprei o Mega Drive O videogame Que eu escolhi Para mim Para ser o meu videogame Da quarta geração Joguei também Bastante o Super Nintendo Como eu já contei Em outros vídeos Eu tenho um amigo Chamado Jefferson Que desde daquela época A gente era garoto Então a gente fez um acordo Eu comprava o Mega Drive Ele comprou o Super Nintendo E a gente jogava Os dois sistemas Ele jogava tanto Na minha casa Quanto eu jogava Na casa dele Ou a gente trocava Os consoles Ele ficava com o meu Mega Drive Eu pegava o Super Nintendo dele E assim nós jogamos De tudo Que saiu na quarta geração Mas esse carinho Todo esse carinho Pelo Mega Drive Começou Com esse videogame Com o Master System Um videogame Que eu tenho Um enorme carinho E ele estava faltando Na minha coleção É um console Que eu admiro bastante Que eu gosto Pra caramba E não pensa Que eu não jogo não Eu jogo ele Até hoje Tenho alguns cartuchos Eu já tinha alguns cartuchos Porque eu já tive Um Game Gear Então no Game Gear Você tem um adaptador Esqueci até de pegar Pra mostrar Que você pode jogar Os jogos de Master System No Game Gear Eu tinha esse adaptador Eu tenho esse adaptador Até hoje Mas o meu Game Gear Infelizmente ele morreu Como a maioria O Game Gear Ele tem um problema Seríssimo E ele estraga muito facilmente É uma tristeza Que é um portátil sensacional Colorido 4.096 cores Uma coisa incrível Mas algumas coisas Sobraram Daquela época Que eu tinha E eu pretendo agora Voltar a colecionar Jogos do Master System Não estão muito caros Você consegue achar Por preços muito em conta E eu vou começar A procurar jogos Para esse garotão E começar a jogar De novo Master System No console real Na verdade Eu nunca deixei De jogar o Master System Ele sempre esteve presente Nos meus emuladores Em outros lugares Que eu joguei Onde é possível jogar emuladores Inclusive no meu Everdrive O Everdrive Caso vocês não saibam Aquele cartucho Que aceita cartão SD Do Mega Drive Você pode botar Rons de Master System Que ele vai ler No seu Mega Drive Mas apenas no Mega Drive Original mesmo Não nesses clones Nem nesse Mega Drive Novo Que a Tectoy está lançando Mas nos Mega Drives Mais antigos Ele roda de boa Jogos de Master System Então eu sempre estava jogando O Master System No meu Mega Drive Mas agora eu estava com vontade De jogar Os cartuchos De verdade Do Master System No Master System De verdade Com o controle Do Master System De verdade Porque Parece que não Parece bobeira Parece bobagem Mas tem toda uma diferença Você jogar Um Cast of Losing Com esse controle E jogar ele Com um controle genérico De Playstation Num emulador barato De computador Faz toda a diferença Pode ter certeza Eu estou falando isso De coração Você pode acreditar Nas minhas palavras Não é a mesma experiência A experiência de você jogar Num console real Com o controle A qual o videogame Foi projetado É totalmente diferente De você jogar num emulador Pode ter certeza disso Até a vontade de jogar Até por você não ter os recursos De save state Que lhe obrigam a jogar Como na forma antiga Jogando do começo ao fim Sem truques Maceitos Ou apelações Tudo isso te estimula Te desafia a jogar E continuar jogando Coisa que não acontece No emulador Você logo se cansa Você vai fazendo vários saves E logo você cansa E se larga Que nem Vocês sabem do que eu estou falando A gente joga em emulador Você joga 10 minutinhos ali E daqui a pouco Larga o jogo de mão Mas quando você pega Um videogame desse Você pega Um cartucho desse aqui Coloca nele E joga De verdade E joga de verdade Você vê que é totalmente Diferente a experiência Não é a mesma coisa De jogar num emulador Tudo isso Traz uma nostalgia enorme Uma sensação De satisfação enorme Então volta no tempo Essa aqui é a palavra Essa aqui é a frase É uma volta no tempo Você volta aquele seu tempo De garoto E relembra aquelas tardes Sentado no tapete da sala Jogando com seus amigos Com seus irmãos e primos Tudo aquele sentimento gostoso Volta todinho E era isso que eu queria Compartilhar com vocês Valeu galera Essa minha experiência Que eu tive com Master System Essa paixão Que eu tenho pela SEGA E eu queria Compartilhar um pouquinho Dela com vocês Para vocês conhecerem Um pouquinho da minha história Vou mostrar para vocês também Um novo membro da família Um Master System 3 Compact Estou muito feliz com ele Paguei baratinho Paguei na feira Paguei em torno de 50 reais Paguei 50 reais Se não me engano Foi 50 reais Com controle Original E para mim Seu bastante em conta Ele veio com Sonic na memória Mas ele não é um videogame Tão raro Tão difícil de achar Você encontra por esse preço Até no Mercado Livre Se você pesquisar Até Com algumas coisas a mais Mas eu encontrei na feirinha Me simpatizei com ele E resolvi comprá-lo E está aí agora Fazendo parte da nossa Da nossa família Dos consoles antigos E a coleção Só vai crescendo Bom galera É isso aí que eu queria Compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Se você não está inscrito Se inscreva no canal Tá bom E deixa nos comentários O que você achou Se você não gostou Se você gostou Se você conhecia o Master System Se você já jogou o Master System Se você É Jogou o Master System Na época Se você só conheceu o Master System Por emulação Diz aí pra gente Tá bom Diz quais são os seus jogos Favoritos do Master System Tá bom Fico aí no aguardo de vocês Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau